A CIDADE NO BRASIL Muitos pacientes reagem mal com os psicólogos. Não queres dizer nada? Eu estou aqui porque me disseram que não estás a tomar os teus medicamentos. Diz? O que é que disseste? Sei que gostas de jogar às cartas. Podemos jogar se prometer-se que tomas agora mesmo dois comprimentos. Hum? Pode ser? O jogo que tu quiseres. Os dois? Ok. Então espera por mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse que é o quarto Desculpa 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 Por razões de segurança, pedimos a todos os pacientes que se dirijam à entrada dos seus quartos para a contagem. Vimos aos movimentos da equipa de silêncio e aos animais disponíveis que se deslocam ao próprio circo. Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sabes que a chela no espelho que nós temos serve a valer as intenções entre as pessoas? Por exemplo, quando uma pessoa anda com o mapa, as minhas chelas no espelho estimulam essa ação na minimização. E permitem-me perceber o que é que essa pessoa vai fazer a seguir. Por exemplo, abrir o mapa e perguntar onde é que é saída. Supondo que essa pessoa está perdida e que está à procura de ajuda para sair dali. E agora é que... Também posso estar errado! Pode só querer fazer um avião com o mapa ou rodar o mapa a alguém. Mas as minhas chelas no espelho são extremamente precisas quanto as suas posições. Na verdade, são consideradas pelo elemento mais próximo da telepatia que a natureza nos deu. A telepatia nos dá por vários sentimentos. Mas as minhas chelas no espelho são extremamente desenvolvidas. Ainda muito diferente do motivo daquela puta! Não tem bem? Vou pegar muito dentro! Eu espero que ele tenha acontecido. Eu des Explorando-se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não!